Nós cumprimentamos os nossos irmãos que estão nas igrejas recebendo essa transmissão com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos transmitindo a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata para todas as nossas igrejas no Brasil e no exterior e a nossa transmissão está sendo feita a partir daqui dos nossos estúdios em Jaburuna, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E hoje nós iremos passar para os irmãos algumas informações a mais a respeito da continuidade dos nossos estudos sobre o livro de Apocalipse, aprofundando-nos mais ainda neste assunto e Deus tem para nós nesta manhã nas igrejas um grande aprendizado a respeito deste assunto, dando continuidade ao livro de Apocalipse, carta a Tiatira, carta a Sardes e hoje pela manhã o Senhor tem uma grande bênção para cada um de nós. Nós iremos ter uma palavra introdutória sobre o assunto e depois passaremos para os irmãos as perguntas para o trabalho desta manhã. Irmãos, a paz do Senhor, nós queremos dizer aos nossos irmãos que o assunto que está sendo trazido no livro de Apocalipse é a necessidade da igreja para este momento. nós temos trazido ao conhecimento da igreja e é claro, muitos dos nossos irmãos conhecem a palavra e acompanharam ou têm acompanhado os ensinos destes quase 50 anos que têm sido trazidos nos seminários dos manãins da nossa igreja. Então, mas há muitas coisas agora que precisam ser melhor entendidas e melhor absorvidas pela igreja. Por quê? Porque o momento nesse tempo é de que a igreja esteja esteja firmada no Senhor Jesus, na obra que ele tem realizado e que quer continuar, evidentemente, realizando. É muito importante que se entenda o caminhar da igreja. A igreja, uma instituição, uma instituição criada por Deus para abrigar um povo que tem a responsabilidade de ditar e viver um projeto que foi estabelecido para ela na eternidade e ela trazer para o mundo esse projeto. Em cada época da vida da igreja, esse projeto tem que ser apresentado no tempo certo, na medida certa, certa, porque, na verdade, nós sabemos que há uma linha que passa, podemos dizer, subjacente a todo o projeto de Deus, aquilo que nós vemos quando lemos a palavra, mas há uma linha subjacente que une e todo o projeto apontando para o momento que vai decidir a história da igreja no seu tempo final, que será o seu arrebatamento. Nós não podemos confundir o que aconteceu com a igreja primitiva com o que está acontecendo nos nossos dias. Não podemos confundir. Aquilo que o Espírito Santo realizou no período chamado de Éfeso não foi diferente daquilo que está operando hoje. No entanto, a ênfase para aquele período foi uma e a ênfase para o período que estamos vivendo é outra ênfase. Portanto, cada carta correspondente a cada parábola diz respeito à operação do Espírito de Deus. Então, nós vamos ver a carta à igreja de Éfeso, então, o Espírito do Senhor é uma operação global. O Espírito de sabedoria, então, aqui entrou o Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conceito de fortaleza, conhecimento e temor, tudo nessa primeira igreja porque era a doutrina que estava sendo estabelecida. Na segunda carta, o mesmo Espírito opera, só com detalhe, há uma ênfase ao Espírito de sabedoria. A terceira carta é o Espírito de discernimento, foi a igreja de Pérgamo, onde as pessoas não sabiam aquilo que era a obra que o Espírito Santo estava realizando e aquilo que o adversário colocou como trono, colocou o trono dentro da vida da igreja. Por quê? O Império Romano, através de Constantino, determinou o seguinte, encerra a perseguição que matou aqui na Igreja de Mídia e vamos nos unir, vamos nos unir ao restante, o que ficou de resto aqui. E isso trouxe como consequência um enfraquecimento da igreja. E lá na parábola anterior nós vamos ver, enquanto eles dormiam, eles dormiam no Senhor. A grande perseguição aqui matou a igreja, eles dormiam no Senhor. O inimigo planta o joio e coloca aqui. E esse joio vem ser sentido aqui na Igreja de Teatira. Qual foi o joio da Igreja de Teatira? Então nós vamos ver as perguntas, duas perguntas que ficaram para ser respondidas daqui um pouco, o pastor Gilson vai trazer. Mas o que vai nos interessar? Nós estamos começando a mexer em Sardes e nós vamos ver que todas as cartas têm um sentido profético e elas vão desembocar aqui nessa Igreja de Sardes, desembocam aqui. Digo, em Esmirna, todo o projeto do mal que atinge a trindade e a Igreja, eles estão aqui. Foi a mulher que pegou o fermento e colocou em três medidas de trigo, é a parábola, e levadou toda a massa. Ela colocou, pegou o fermento, aquilo que vem de fora para dentro. E Jesus disse o seguinte, livrai-vos do fermento dos fariseus. Porque era a aparência, ela coloca, ela pega a aparência e coloca na vida da Igreja. Então, levedou a massa, a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o pão que era não fermentado passou a ser o pão com fermento. A Igreja tem o fermento, tem, mas o fermento de dentro para fora, que é o mosto do vinho, que é a operação do Espírito Santo de dentro para fora. Este aqui que a mulher coloca é de fora para dentro. Ela traz os argumentos do mundo, do poder político, econômico, religioso, ideologias. Ela coloca tudo na vida da Igreja para destruir. Aqueles que olhavam no sentido sem discernimento, eles achavam que a Igreja estava crescendo. Na verdade, ela estava inchando. É o pão com fermento. Quem olha o pão com fermento vê um pão que tem o mesmo peso daquele que não tem fermento. Enquanto o pão que não tem fermento é uma bolacha. E o pão que tem fermento, ele estufa, ele incha. Foi isso que ela fez aqui. E nós vamos ver que operação foi essa. Agora, o último detalhezinho para que os irmãos entendam. Alguns irmãos, às vezes, têm uma compreensão racional. E quando ele tem a compreensão racional, ele passa a entender coisas diferentes. Então, ele diz que Jezabel, o exemplo, né? Jezabel viveu naquele período, 900 anos, um exemplo, né? O governo de Israel. Então, e que Jezabel não ressuscitou. Aí você pergunta, ele tem razão? Tem razão. Ele não teve revelação. Só isso. Porque a revelação não está falando numa mulher. Ela está falando no espírito maligno. No espírito que operou em Jezabel, o mesmo que operou aqui. Quando ele fala em Balaão, não era Balaão. É o espírito de Balaão. Qual era o espírito de Balaão? Era pregar para ganhar dinheiro. Então, era trocar o benefício espiritual pelo material. Esse era o espírito de Balaão. Então, veja só. Quando você fala aqui, nessa operação, você está falando no espírito do mal. Então, que deixou os mesmos resultados que nós temos aqui, por isso que foram vistos lá no período de Acabe. Quando Jezabel domina. Então, o espírito de Jezabel, que não é o espírito santo. Então, é para fazer a diferença. Nós vamos encontrar, então, isso que se chama um projeto subjacente. Ele vem do Velho Testamento. Ele não para. Ele entra aqui como revelação. Ele entrou lá no Velho Testamento como profecia. E aqui ele entra como revelação. Ele sai. Ele emerge aqui como revelação. É isso que é importante. Então, a igreja, ela vive esse momento. A nossa observação final aqui, para dar início à pergunta, às perguntas, é a seguinte. Ninguém se apresse. Ninguém se apresse. Diz a palavra, quem crê, não se apresse. Não se apresse em discernir coisas que tem que ser pelo espírito. Se você está na quarta medida, sua mente está na razão. Então, na sua razão, você admite muitas coisas e coisas extraordinárias. Só que você para. Você para na sequência profética. Você fica nos fatos. Você esquece do profético e vai para os fatos. E quando você vai para os fatos, o fato é isolado. O fato é para um tempo, para um momento. O profético perdura. Porque ele sai do primeiro tempo da igreja ou do primeiro dia da criação. Ele vai até o arrebatamento da igreja. Ele vai até a consumação dos cegos. Há um projeto. Lembrando que esse projeto é espiritual. O homem foi chamado para fazer parte da igreja. E a igreja é o depósito do projeto de Deus. E ela, a igreja, é responsável para dizer ao mundo e mostrar e viver esse projeto. Então, isto é muito importante. E quando a igreja não faz isso, ela não faz. Por quê? Porque ela, em vez de usar o Espírito Santo, que é o incentivador, o revelador do projeto, ela usa a razão. Então, tudo para. Para. Então, fica fracionado. Né? A mensagem é toda fracionada. Você diz um pouquinho hoje. Diz um pouquinho amanhã. Isso não funciona para o homem. Porque Jesus quer se revelar à igreja nessa última hora. E nós vamos ver aqui o Espírito de Fortaleza, mas logo vamos ver de conhecimento ou revelação daquilo que estava escondido no tesouro que estava no campo dos interesses do homem. A palavra para o pastor Gilson para fazer as perguntas dessa Escola Bíblica Dominical. Amém, irmãos. Nós vamos passar, então, a primeira pergunta para os irmãos trabalharem com ela na dinâmica de classe. E aí, então, nós daremos um tempo para os irmãos fazerem esse trabalho, o primeiro trabalho desta manhã. A pergunta é a seguinte. O assunto é Carta à Igreja de Tiatira, uma continuidade do assunto da semana da Escola Bíblica anterior. Lendo o texto, a pergunta é, lendo o texto da Carta de Tiatira registrada no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 18 a 29. Primeiro, cite os males provocados por Jezabel e o resultado de sua ação que comprometeu o governo de Acabe, do rei Acabe, fazendo uma comparação daquele período e sua má influência ensino para Israel semelhante ao período de Tiatira. Então, está aqui o trabalho para os irmãos. Vamos citar os males provocados por Jezabel e o resultado da ação desses males que comprometeu o governo do rei Acabe em Israel e comparar isso, ou seja, o que aconteceu naquele período e a má influência desse ensino para Israel com o que acontece no período de Tiatira, de acordo com os dizeres da Carta dirigida a Tiatira. Os irmãos vão trabalhar nesses dois assuntos e aí, portanto, neste assunto e, portanto, daqui a pouco nós estaremos de volta. Podemos dar três minutos, quatro... Podemos dar quatro minutos para os irmãos trabalharem nessa resposta e nós retornaremos. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui para dar uma pequena contribuição na resposta à pergunta que os irmãos trabalharam sobre ela, embora o tempo mais curto, mas por certo os irmãos acharam alguma coisa que vai coincidir com aquilo que nós iremos apresentar para os irmãos, que é uma contribuição. Os irmãos, por certo, acharam até muito mais do que isso. Então, está aqui males provocados por Jezabel, né? Então, por exemplo, ela introduziu a idolatria em Israel nos dias do rei Acabe. Outro mal, a perseguição aos profetas, profeta Elias, profeta Eliseu, tem aqui os textos, né? A Jezabel também foi aquela rainha que incitou o rei Acabe a matar Nabote e tomar a vinha de Nabote. Então, foi outro mal que comprometeu o governo de Israel. E depois, a destruição dos profetas do Senhor, ou seja, destruindo os profetas do Senhor, ela se colocou como profetiza. Então, por isso a expressão depois que nós vamos ver refletida na carta a Tiatira. Jezabel, mulher que se desprofetiza. E os resultados da ação de Jezabel que comprometeu o governo de Acabe. Então, primeiro, alguns resultados. O rei Acabe veio mais tarde a morrer numa guerra porque ele creu num profeta falso, ou seja, uma falsa profecia. Ou seja, uma falsa profecia levou o rei à morte numa guerra. Outro resultado que pode ser colocado também foi a tomada da vinha e a morte de Nabote, que trouxe para Acabe um título, que ele é chamado mais tarde de O Homicida. Então, há vários outros que os irmãos, por certo, encontraram que são exatamente relacionados àquilo que foi os males trazidos por Jezabel no governo de Acabe em Israel. Agora, daquele período e a sua má influência para Israel, então, o que aconteceu nessa má influência? Foi edificado um altar a Baal, onde se implantou o culto idólatra. Está lá em 1º Reis, capítulo 16, verso 32. Essa já é parte ainda da primeira pergunta, né? É. E depois nos dias... Também outro aspecto que chama atenção é que nos dias do rei Acabe houve a reconstrução de Jericó. Quer dizer, uma rebeldia contra uma palavra de Deus, a reconstrução de Jericó. Isso vai se consolidar em Tiatira, no período de Tiatira. Na carta à Igreja de Tiatira, a ação foi direta e contrária à vida e à doutrina apostólica, para minar ou destruir o que parecia resto de fidelidade e obediência aos ensinos de vida e doutrina da Igreja Apostólica. Então, esse foi o reflexo lá na Igreja de Tiatira. Essa frase aqui foi passada para os nossos pastores numa publicação que foi enviada para a orientação dos pastores com relação a este estudo. Então, tem aqui uma pequena colocação sobre a pergunta, e que os irmãos, por certo, encontraram até outras coisas relacionadas à pergunta. E nós vamos ter agora uma pequena palavra de orientação sobre essa pergunta com o pastor Gedeuti. Não, só vou entrar na parte que diz respeito à vinha de Nabote. Quando se menciona Jezabel aqui e a ação dela, ela complementa, ela completa tudo que ela queria fazer, matando o vinhateiro, o dono da vinha. Tudo que ela queria era matar o dono da vinha. E ela matou, mandou matar a igreja infiel, representada por Jezabel, é quem está dando ordens para matar a vinha. E o rei, toda a operação hoje é de Nabote, é contra Nabote, que era o dono da vinha. Aquilo que o inimigo está de olho. O rei tinha tudo, o mundo tem tudo, o adversário tem tudo, mas ele quer a vinha. E para adquirir a vinha, ele mata qualquer coisa, não importa. Jezabel falou, você está triste, Acabe, por causa de quê? Não, eu quis comprar a vinha, eu pago pela vinha. Mas o homem da vinha não dá, não vende e não troca. Ele morreu pela vinha, que foi o Senhor Jesus. Ele morreu pela vinha. Não vou fazer isso. Se eu recebi dos meus pais, recebeu do Pai. A herança, essa herança não se vende. A herança da vinha, a herança do Espírito Santo não se dá, não se vende e não se troca. Quando se dá, não se dá, não se dá parente, vizinho, amigo, absolutamente. É uma herança. Você é pai, recebeu, seu filho não quer, não há problema. Sua esposa não quer, não há problema. A vinha é sua. Só na morte é que a vinha vai ser entregue. Fora disso, foi Jesus, foi obediente até a morte de cruz, por causa da vinha. De Isabel, a igreja infiel, só quer uma coisa, o domínio do rei sobre a vinha. Então vem a falsa profecia, a mentira, prostituição, tudo vem para destruir a vinha. E Nabote disse, não vendo, não troco essa herança de meus pais. Vamos à segunda pergunta? Meus irmãos, nós vamos agora à segunda pergunta, que vamos passar para os irmãos, dando mais um tempo para os irmãos continuarem trabalhando sobre o assunto. O assunto é muito farto, há muita coisa para se aprender. E nós vamos pegar nessa segunda pergunta, também relacionada à carta de Tiatira. Ela está aqui como pergunta número 3, porque é o restante do estudo, que estamos dando continuidade hoje, da escola bíblica anterior. Então, lendo o texto da carta de Tiatira, registrada no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 18 a 29, vamos lá. A tarefa é, associe os males de Tiatira, que você conhece, já conhece por causa da pergunta anterior, os quais chegaram aos nossos dias, males esses que pervertem a Igreja de Cristo, ou seja, o cristianismo. Então, associe os males de Tiatira, que já foram conhecidos, àquilo que hoje acontece, que chegaram aos nossos dias, e que pervertem, de certa maneira, a Igreja de Cristo, o cristianismo, nos nossos dias. Nós vamos dar agora mais três minutos para os irmãos responderem a essa pergunta, e nós retornaremos para ajudar em alguma coisa. Muito bem, irmãos, nós estamos, então, agora para oferecer aos irmãos alguma contribuição com relação ao assunto da nossa pergunta, que os irmãos trabalharam nela. Então, vamos ver agora os males de Tiatira, né? Então, está aqui alguns deles, né? Tolerar Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensinar e enganar os servos de Deus para que se prostituíssem e comessem os sacrifícios da idolatria. Tiatira, e ainda diz a palavra, no próprio versículo, aqui no verso 21 do capítulo 2, que ela não se arrependeu da sua prostituição. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu da sua prostituição. Então, esses males de Tiatira, eles foram exatamente em função do espírito do mal que operou no tempo de Jezabel e que trouxe para Israel, lá nos dias do rei Acabe, toda a sorte de males para aquele período de Israel, comprometendo o governo do Senhor no meio de Israel. E que esses males são, portanto, a idolatria, a prostituição, a falsa profecia. Então, são males que levaram exatamente essa estrutura para dentro de uma estrutura dos dias de Tiatira, onde ali a profecia é verdadeira, porque a igreja é profética. E a igreja, na condição de igreja profética, ela tem os dons espirituais, ela tem a profecia, ela tem a revelação do Espírito Santo, mas o sistema que operou ali em Jezabel era no sentido de usurpar isso, de retirar a verdadeira profecia e colocar a falsa profecia, o falso ensino. Por isso o texto diz, ensinar e enganar aos meus servos. E ainda diz mais, para que se prostituíssem. Prostituir significava deixar de adorar ao Senhor para adorar a outros deuses, deixar de considerar Jesus como o único salvador para considerar outros salvadores. Deixar de considerar a verdade profética para considerar a mentira em nome de verdade. Então, isso foram esses males que foram trazidos aqui, e os resultados deles é que isso trouxe, então, grande tribulação para aqueles que se envolveram com ela. E mais, o texto diz que os filhos que se produziram ali, eles já nasceram mortos, ou seja, foram feridos de morte. Então, esse resultado é o resultado trazido para hoje, para os nossos dias. O cristianismo de hoje é para entender que realmente é um momento em que o espiritual tem que dominar o material. Não é o culto material, mas o culto espiritual. Então, essa parte introdutória aqui da resposta à pergunta, eu estou passando para os irmãos, e nós vamos ter uma pequena complementação aqui do pastor Gedeuti com relação ao assunto. Bem, irmãos, o grande problema aqui, pode deixar, é ensinar os servos para que se prostituíssem e com esse sacrifício de idolatria. Quer dizer, ela deixa o culto espiritual e ela entra no material. Idolatria é isso. É quando você deixa aquilo que é espiritual e se volta para o objeto. Por exemplo, me dá esse microfone aqui. Então, eu pego a minha fé e coloco nesse objeto. Está aqui. Ou eu pego a minha fé e coloco nessa flor. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma mudança. Uma mudança de uma profecia usando uma profecia mentirosa. Não existe o espiritual jogado no material. A idolatria é exatamente isso. É tirar o profético e colocar o animal, colocar o racional, que até certo ponto, não é? Coloca o homem como um descuidado com relação a esse projeto da fé. Então, isso é o que acontece. Quando diz assim, seus filhos feridos de morte, é o seguinte. Essa igreja que Jezabel profetizou a respeito dela e orientou para comer do sacrifício de idolatria. Então, veja, ela substitui o culto completamente. Ela substitui o culto por idolatria e feitiçaria. Porque o caminho da idolatria leva o homem para a feitiçaria. E o resultado aqui, seus filhos feridos de morte. Por quê? Porque a vida que existia aqui não existe mais. Sem o Espírito Santo, o que nasce, nasce morto. O que nasce como fruto da idolatria, nasce morto. Porque abandonou o Espírito Santo e pegou o Espírito de Jezabel. Simplesmente isso. É revelação, é do Espírito Santo. É razão, é de Jezabel. Quando se leva o assunto para o lado espiritual. Razão é a necessidade humana, é a própria existência, que não pode ser colocada e nem confundida com aquilo que é espiritual. Portanto, nós temos uma última pergunta. Você tem alguma? Tem o texto lá da mensagem. Ah, sim. Agora, Jesus, faz favor. Você completa? Por favor. Meus irmãos, em razão do nosso tempo, nós vamos deixar para os irmãos uma sugestão do texto da mensagem de hoje para a igreja, para os irmãos pregarem hoje. E esse texto está no capítulo 2, capítulo 2, no versículo 25, Apocalipse capítulo 2, versículo 25, que o texto diz, Mas o que tendes retende-o até que eu venha. Então, é a sugestão da palavra de hoje para a igreja. Nós, naturalmente, teríamos outras perguntas, inclusive com relação à igreja de Sardes, mas nós deixaremos para a próxima escola bíblica, dado ao nosso tempo, visto que temos algumas informações importantes para serem trazidas para os irmãos. E essas informações serão trazidas aqui para os irmãos. O pastor pode trazer aqui a informação? Pode ter. Meus irmãos, temos hoje a presença de jovens da igreja de Rio Marinho e de Nelson Ramos aqui do município de Cariaceca. Eles estão presentes aqui. É um grupo que está mais... Isso aqui é o grupo também. Temos a presença do pastor Amadeu. Temos a presença também do pastor Ronildo, que lá dos Estados Unidos, hoje faz parte do grupo que cuida da obra no exterior. Ele, pastor Alexandre, e o pastor... Paulo Futuro. Paulo Futuro, que está em Portugal. Portanto, ele está aqui fazendo uma visita aos nossos estúdios. Nós temos muita alegria de ter os nossos irmãos que compartilharam conosco na parte relativa ao assunto a ser tratado. Ainda temos registrado aqui... Vamos ter batismos nesses próximos dias na França, em Paris. Já aconteceu? Ah, sim. Desculpe. Olha aqui os irmãos... Pastor Gilberto, pastor Pilajara. Pastor Gilberto. Veja só como é que o pastor Gilberto está importante. Está lá em Paris. Ela está falando francês. É, aqui o grupo estava no batismo. Eu quero... volta... Isso, os irmãos foram batizados ali. Esse é o pastor Pilajara. Ele está em Madrid. Madrid. Vejam o grupo. Vamos glorificar o Senhor por esse grupo aqui. Os irmãos não estão indo a Paris, mas estão orando pela obra em todo o mundo. E aí temos os resultados. Vamos ver ainda também... Nós temos aqui seminário de crianças em Lomel, na Bélgica. Pode passar? Você tem? Tem. Olha aqui. Veja aqui. Na Bélgica. E nós temos aqui, nesse caso, a coordenação das igrejas de Bruxelas e Amsterdã. Haviam crianças da Bélgica, Holanda, Brasil, Portugal e Síria. Olha aqui. Hein? Em holandês. Em holandês. Os irmãos que conhecem, sabem ler holandês, estão aqui. Então, vejam que maravilha. A obra está prosseguindo. A vinha de Nabô, a vinha não será entregue. Além disso, seminários de jovens em quase todo o Brasil estamos tendo hoje. É. E nós queríamos também... Temos grupos em Jerônimo Monteiro, Guaçuí, Caçoeiro Tapimerim. Temos em vários locais hoje, inclusive Ibatiba, tivemos ontem. Também em outros locais que falha a memória. Hoje tem 300 jovens. É, 300 jovens, né? Exatamente. Nós estamos tendo um trabalho que vai se intensificar nesse final de tempo. Queremos informar que, também, em Pernambuco, está sendo, está tomando posse nesses dias, por determinação da coordenação de Pernambuco, o nosso irmão, que está saindo da igreja central de Recife, que é Boa Viagem, está indo para Caruaru. Ele estará assumindo uma das igrejas ali e auxiliar por um tempo os irmãos ali de Caruaru, que é uma cidade onde há um crescimento e uma perspectiva grande de crescimento da obra ali. Nós temos que orar para que Deus envie os ceifeiros, que são muitos, o campo, os campos estão brancos, né? Diz o texto. E pedir ao Senhor que envie ceifeiros para a sua seara. Não sei se... As irmãs trabalharem na última conta. Exatamente. Agora, nós queremos notificar também, com tristeza, a passagem, o passamento da irmã Maria e do Virgens de Jesus, da igreja do bairro de Fátima. Um sentimento que marcou profundamente a nossa vida. Essa serva de Deus viveu a vida que foi possível viver ali dentro do Manaim, preparando o alimento, e aí está. Partiu para o Senhor deixando um marco de fidelidade e de amor. Aqui está a nossa querida irmã. Viveu sozinha uma grande parte de sua vida, mas partiu para o Senhor. E que Deus console a igreja e os nossos irmãos do Manaim, que até hoje estão sentindo a sua falta como nós estamos sentindo. Já falamos aqui da presença do pastor Ronildo Scherr, daqui da Flórida. E eu creio que são esses avisos. É. Estamos tendo um contato direto com o exterior através da Skype. Toda semana temos uma, duas reuniões. inclusive, agora há um grupo de cinco vidas no Japão, aguardando para serem batizadas. E glorificamos ao Senhor pela posse, pela ordenação do pastor André em Brasília e pela sua posse na igreja. Que Deus abençoe os pastores, os irmãos, a igreja e as igrejas. Inclusive, esses nossos irmãos e sua família. Para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. 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 Legenda Adriana Zanotto